Você costuma jogar lixo pelas ruas? Não, até porque sou educadora e eu trabalho isso muito com meus alunos e com meu filho também. Não, sempre mantém a cidade limpa? Com certeza. Agora tem uma lei que proíbe as pessoas de jogar lixo aqui no centro de Terezinha, o senhor concorda? Concordo, porque a cidade tem que se manter limpa, né? Não, de jeito nenhum. Se eu não tiver um... Acabei de colocar um copo descartável no lixo. Quando não tem, eu coloco dentro da minha bolsa ou no bolso. Mas se você é daqueles que não usa a lixeira para jogar a latinha de refrigerante, o papel da balinha ou qualquer tipo de lixo no lugar certo, é preciso tomar cuidado daqui pra frente. A lei que prevê multa de R$ 100 para quem for flagrado espalhando sujeira pelas ruas de Terezinha já está valendo. O projeto é de autoria dos vereadores Doutor Pessoa e Rosário Bezerra. Segundo ela, o principal objetivo é conscientizar os terezinenses de que jogar lixo por todos os lados não é nada legal. O principal mérito desse projeto é educar as pessoas para não jogarem lixo nas vias públicas, né? Pela janela do carro. Então, vai preservar o meio ambiente, vai manter a cidade limpa, vai evitar doenças. O dinheiro da multa será revestido para a educação. No primeiro dia da lei, os fiscais da prefeitura deverão apenas orientar e advertir quem for pego jogando lixo no lugar errado. Mas é bom ficar atento, pois logo, logo, as multas serão aplicadas. A multa será aplicada na hora, o fiscal já entregará o auto de infração para que a pessoa possa se dirigir a uma sede da SDU para pegar o boleto bancário e aí efetuar o pagamento. E quem resistir? Quem resistir será necessário a força policial. Nós chamaremos a polícia para que ele possa fornecer a documentação, que é a carteira de identidade e CPF. Importante mais que se a pessoa deixar de pagar essa multa, ela será inscrita na dívida ativa do município e ficará impedida dos serviços públicos da prefeitura. A prefeitura fez as contas e descobriu que por mês gasta cerca de 3 milhões e meio de reais para limpar toda a sujeira da cidade. 946 novas lixeiras devem ser instaladas em pontos de maior fluxo no centro da capital. Mas a prefeitura avisa que mesmo onde não há lixeira por perto, é dever de cada um manter a cidade limpa. Se tiver um papel, guarda no bolso, guarda na bolsa. Se tiver no carro, guarda no carro. Quando chegar em casa, descarta, certo? O importante é não jogar fora. É um momento de descontração, a gente não percebe e acaba jogando. E agora é proibido jogar lixo no centro de Terezinha, está sabendo? Não, não está sabendo. Agora vai tomar mais cuidado. Com certeza.